Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês viram no último vídeo, chegamos nos trancos e barrancos aqui em Copacabana que fica muito luxo eu quero mostrar uma coisa linda pra vocês que eu vi aqui, ó lindo, né? o que que é isso, gente? eu fui uma praia um pouco pra vocês, que tudo pra mim aqui é novidade eu nunca vi numa praia no Rio só vi assim, televisão, acho que o máximo que eu fiz foi passar de carro assim, alguma vez aqui na frente mas vamos ver olha gente, posso estar errada mas ali eu acho que é um caminho molhado pra pessoa poder pisar que a areia tá muito quente, não é? vamos andar pelo caminho, amor tá um sol de derreter chinelo eu quero passar pelo caminho frio não quero pisar nessa areia quente, não ai, Jesus, falei ai, tá queimando meu pé tá queimando seu pé, não? meu Deus não sei se é porque tá entrando areia de baixo não sei se é porque tá derretendo minha chinela pernificia olha o cabelo frio nesse trédio, velho ah, deve ser um pouquinho bom morar no beira da praia imagina como é que não tava isso aqui um ano? gente, como é que foi o reveio onde vocês moram? porque na minha cidade foi meio meio estranho, a cidade tava toda deserta deserta, deserta, gente a gente tem um ou dois carros na rua chegamos lá no centro e tinha gente ai, tô queimando nem tinha nada pra andar fora do caminho a gente tinha que descobrir isso na pele ai ah, aqui tem água ai, tem um monte de aguinha espirrando que gostoso ai, isso é inteligente lógico eu quero espirrando o tempo inteiro se não, sabe? gostosinho a mangueira tá toda furadinha espirrando água ai, que medo olha gente, eu morro de medo dessas coisas que parecem aranha não, não, eu tô bem perto vai, vai você Janine, nem sei se você tá filmando direito tadinha, mãe, tá com medo ah, que bonitinho e, me encarou ele tá te observando, vai te atacando caramba, eu tô medo, caramba, eu quero um beijo é, caramba, o papai tira foto vem aqui, mãe oi se ele via correndo atrás de mim, mas eu vou ele anda de lado, moleque senão não vai dar pra me tirar foto tchau, vai com o seu ai, moça, deixa o seu irizinho eu nem trianfo ainda ai, o seu tá muito idiota nem olhar mais ai ah, meu Deus, meteu o chinelo num bichinho à toa gente, sabe onde a gente tá agora em frente é o lugar que a gente vai ficar alguns dias hospedados olha amou eu sei que é, amor é o Copacabana Palace vamos daqui a pouco fazer o nosso check-in vamos ficar apenas alguns diazinhos ali no Copacabana na suíte presidencial para a praia, claro que a gente vai pegar a presidencial porque é uma ocasião especial, não é mesmo ai, mentira, gente a gente tem condição nem de ir ali tomar um café da manhã mas a gente já tomou café da manhã praia ah, o que eu queria mostrar pra vocês, olha aqui tem um monte de banheiro químico, né ali tem um toalete de luxo, ó locação de toalete de luxo deve ser pros cantores, essas coisas, né ali? lá atrás, amor a lá? é, amor ah, mas... os cantores vão sair de lá, pra vir aqui não, eles chegam aqui ah, que só tem banheiro eu pensei que tinha mais coisa ficam aqui no camarim, aqui, ó aqueles azuis ali são camarins e depois vem pro banheiro aqui aqui nesse canal vocês têm todas as informações que vocês precisam para viagens então vem comigo e o cachorro apaga ai, você quer tirar foto? quero ai, gente, calor, tô aguentando não muito quente, muito lindo um monte de coisa diferente um monte de prédio ah, queria que isso aqui estivesse mais perto toda hora passa um avião cadê ele? lá na frente não toda hora passa um avião com propaganda até a propaganda do McDonald's olha ele aí tá vendo? aqui vamos ver que nosso assistente viu aqui a temperatura tá quanto? vamos lá, galera 31 graus sensação térmica 36 e o tempo tá limpo nenhuma nuvenzinha pra ajudar, gente? não, mas nos últimos minutos a gente percebeu que deu uma melhorada um amenizado porque quando a gente chegou tava bem pior deixa eu ver que horas eu quero essa hora bom, e pelo movimento aqui dos 600 vai piorar que horas eu quero essa hora agora por isso eu quero saber a hora porque meio-dia mais ou menos era o horário que tava com mais calor boa o horário aqui tá marcando 10h57 nessa última colocação, querida mas não é essa hora deve ser mais quente agora então 11h57 ah, deve estar num horário de verão registrado porque agora seria 10h gente, muito calor 11h57 31 graus sensação de 36 mas não tá pra mim tá uns 45 pra nós que é da roça tá acostumado a ficar com 42 é, pra gente que tá acostumado a ficar a luta não sei se são dos 50 a gente tá de olho nesses patinetes, ó que aqui é da cidade maior, né, cidade grande tem esses patinetes aqui, ó que são pra... não sei como é que funciona alguns tem que pagar, alguns não não é que hoje a gente não vai usar, não o que? cadê a galera filmando ali, ó é aquela bicicleta também, é dessa acho que é a Luga aí ó, ovo passando aqui pertinho foi mais um aqui, do Itaú deve ter que baixar um aplicativo, não sei o que e usa a gente tá aqui um pouquinho na sombra, meu Deus aí a gente nem foi na praia ainda que a gente inventou de lá dar uma olhada no Copacabana Palace, né porque é uma coisa assim diferente você filmou, não filmou? não é que até que eu falei que a gente ia ficar lá que não ia nada não gente, ela tá querendo ficar no calçadão debaixo da sombra é porque tá muito calor o pior é que tem um monte de gente que fica tinha um monte de gente, tava disputado, tá ali era a área VIP ai, olha que legal isso aqui ai, a gente aproveitou que foi e parou ali na sombra a gente não tinha passado pro protetor solar ainda a gente passou pro protetor solar ai agora, como já é meio dia antes de ir pra praia eu falei, vamos caçar um lugarzinho pra gente almoçar a gente tomou um café da manhã mas era mais cedo a gente almoça e depois fica na praia direto assim, até a hora que a gente for vir embora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o almoço que a gente vai achar aqui a gente vai almoçar em algum lugar simples assim tem vários quiosques aqui mas a gente vai procurar uma comida mais caseira arroz, feijão, frito, desvagado a gente achou alguns lá na rua principal eu vou mostrar pra vocês uma rua bonita gente só cara da riqueza e aqui é helicóptero por trás de helicóptero só tem dois passando um lugarzinho muito bom olha, picanha maturada pra duas pessoas R$139 dependendo da quantidade lá em Friburgo é o mesmo preço é, lá em Friburgo é o mesmo preço e nem a picanha maturada normalmente é contra filé aqui bufê à vontade R$34,90 pra mim não vale a pena porque eu como pouco gente então acaba sendo prejuízo eu compro 34 eu compro 2 pastel esse é válido esse é bem válido mas vai tudo é bom né? ô cê coitado dele ah não, pra que eles fazem isso aqui porque aqui não dá muita fome traia, calma não dá muita fome mas a gente viajou uma vez eu e minha mãe e o almoço era assim no hotel, era um hotel muito caro esses hotel que a gente fica quando vai pro evento era 60 e pouco deixa eu trocar aqui a câmera gente, tem um homem bem sendo preso ali será que só filmava o preso também? eu acho que ele catou uma bicicleta olha, o policial tá puxando ele peraí amor você tá no caminho ah, eu acho que já passou não passou? já passou tá lá tá lá peraí gente, eu vou mostrar acho que ele catou uma bolsa também ih, tá discutindo com o policial meu deus do céu acho que ele tá meio alterado, não tá? bom, o que dizer eu sou igual aquela gente fofoqueira eu olho uma situação assim eu já começo a falar todas as coisas que eu não sei ah, ele bebeu catou a bolsa aqui da moça ali, ó não tem gente assim? vocês já viram? não ai, tadinho do moço gente mas é, né? por causa das coisas dos outros é, felizmente tem que pagar ai, nem lembro que eu tava falando mas vamos lá gente quando eu estiver no restaurante eu volto a filmar pra vocês gente, eu tô tão emocionada que aqui tá sombra e tá mais fresquinho olha, tô vermelho que chega num... esqueci de filmar olha que ruazinhas bonitinhas aqui ó eu mostrei essa aqui dá pra dentro mostrei olha a gente viu numa rua ali tava cheio de sangue no chão pingado do lado tava uma sacola com... de soro, né? bolsa de soro parece que a pessoa acabou de sair do hospital arrancou tudo ou fugiu, né? quando tá com uma bolsa de soro com certeza ou fugiu, né? porque não deixou sair com aquelas bolsas só que tinham bastante sangue no chão não sei o que que era não compro com ele começo de ano, gente tipo, fica andando as botecas mas sair assim não pode não, gente porque é alta ainda procurando um lugar pra comer a gente viu um boteco ali comida de boteco é muito boa só que caro, gente mais caro do que outro lugar chique que a gente viu lá em Friburgo dá pra comer um restaurante bom esse dinheiro que aqui come no barzinho chimarrão lembra que a gente foi? o mesmo preço que aqui um botequinho assim de esquina assim nenhuma coisa mesmo preço mas também beira da praia, né? Copacabana Copacabana e beira da praia falei, né? dá certo a gente morar nessa cidade mas não, acho que coisas muito caras por isso que as vezes a gente compra as coisas lá em Friburgo ai vocês ficam assim nossa, como é que vocês estão podendo comprar isso tudo lá em Friburgo pode aqui aqui não comprou nada aqui a gente trouxe as águas as coisas tudo de casa pra não comprar assim pelo menos não gastar com as suas coisas pra comprar bebida assim só vai mesmo gastar com a comida com o pedágio e mais nada ó, a gente tá chegando na avenida acho que é a avenida principal, né? a avenida que a gente chegou é, a avenida que a gente chegou é, a avenida que a gente chegou é, a avenida que a gente chegou é uma avenidona é uma avenidona onde está a avenida? dá pra atravessar uma? eu acho que tá fechada vou pros pedestres olha pro lado, olha pro outro e eu não tô no policial? é perguntar o que? perguntar no policial ou não? aham o que? gente, a gente pediu informação de uma policial que moça simpática meu Deus aí ela não conhece aqui ela não é daqui não mas foi nossa, atendeu a gente muito bem acho melhor a gente ficar na principal, né? o tempo tá melhorzinho o calor diminuiu parece que eu tô com blush, gente eu tô sem blush gente, a fome é tanto que eu quase esqueci de mostrar ó, a gente pediu arroz fritas e frango frango assado, ó aí como vem muita comida e calor não dá tanta fome a gente vai ver esse guarda esse que a gente não mexeu, né? que fica na bandejinha ó, vem bastante feijão bastante carne essa aqui mesmo eu nem vou mexer a gente pede pra fazer uma quentinha que aqui a gente viu muito morador de rua nossa, gente que tem de morador de rua que não é brinquedo e dá pra alguém, sabe? vou comer agora, gente tô morrendo de fome e já volto gente a gente saiu de lá do restaurante aí o moço fez duas quentinhas duas quentinhas boas aí ele fez iguais tem arroz, feijão, batata frita e frango assado a gente tá vendo aqui um lugar que tem vários sinal rápido, né? tem um lugar que tem vários moradores de rua eu não vou filmar não, gente porque eu não preciso disso porque a gente vai ver quem quer a gente vai perguntar primeiro se a pessoa quer e depois vai entregar gente, a gente foi lá e deixou as coisas e a gente, nós dois inclusive teve gente que quase chorou não, quem? ele é emotivo, gente eu também a gente passou um dos momentos mais bonitos aliás, como o ano tá começando o ano mais bonito e mais triste desse ano que a gente foi lá tinha uma família assim tinha uma mulher, um homem, né? e umas duas ou três crianças isso e a gente falou assim nossa, é muita gente, tá? mas ajuda a gente perguntou se eles queriam nossa, eles foram muito agradecidos nisso tinha mais gente pra frente tinha um monte de gente tava um pouco distante, né? aí a moça lá de onde falou assim poxa moça, dá uma pra cá que a gente deu duas, né? falou assim, dá mas ela foi com um jeito assim muito educado poxa, moça, divide a pra cá que tem criança também a gente foi lá conversar com ela deixando dinheiro com ela e tipo assim brinquei com as crianças um pouquinho só falei, né? com as crianças um pouquinho e é muito triste, gente às vezes a gente reclama umas coisas tão bobas a gente tava falando aqui e as pessoas não tem que comer aí as vezes as pessoas vão lá rouba e tal é errado é muito errado mas você se você viu seu filho pequeno passando fome você não fazia isso também não? então assim a gente não pode julgar completamente essas pessoas e tipo eu falei que esse ano seja um ano que a gente possa ajudar mais pessoas que hoje a gente não tá preparado se a gente pudesse a gente ia lá comprar um monte de dinheiro a gente dava mais dinheiro porque normalmente a gente tá com mais dinheiro é esse final de ano que a gente não tá com muito dinheiro e tipo assim ficou aquela aquela gratidão de ver a gratidão nos olhos deles mas ficou aquela vontade de poder ter ajudado mais então é outra coisa que eu vou fazer pra esse ano pessoal a gente aproveitou muito a praia não levamos o celular nem nada já foi já foi ruim ficar com o chinelo na mão a gente ficou com o chinelo com medo de algum levar vou demorar um pouco mas vou sair tadinho tá todo mundo querendo a nossa vaga a gente pegou uma vaga muito boa toda hora que a gente para aqui vão me perguntar se a gente vai sair então pessoal como eu tava dizendo a gente curti muita praia tomamos muito caldo bebemos muita água água salgada ai agora eu troquei de roupa ainda mais diferente gente olha que túnel estranho que a gente tá passando agora túnel escuro quente isso não é quente mas caramba apertado pedro que eu vi é túnel Santa Bárbara passa só dois carros apertados caraca que brilho pessoal a gente veio aqui agora no shopping em Itaboraí tá tudo fechado né acho que só o cinema tá aberto tem alguma coisa na praça de alimentação que é o McDonald's ai o Burger King tá aberto eu adoro e ali é o cinema ó cinemão né cinema grande nossa senhora passe de alimentação grandona também olha gente aqui tem um estituto beleza natural vocês conhecem beleza natural aquele negócio que tem vários produtos que fazem tratam dos cachos eu já fiz beleza natural uma vez umas vezes quando eu morava em Cabo Frio olha que praçona que que aquilo lá longe acho que é um negócio de jogos gente olha o teto que show altão tem que filmar o banheiro vou lá ver o banheiro vamos lá fazer um tour no banheiro é legal a gente no banheiro dos lugares aeroporto rodoviária nossa tá perdida gente nossa pra chegar no banheiro caminhando feminino e masculino você vai lá? é um negócio ih não pensei que ué pensei que era outra coisa entrei aqui pensando que era um banheirão ué eita tá tá meio sujinho tá meio sujinho tá meio sujinho olha lá feminino família olha um banheiro família será que ele é de funcionário alguma coisa? vamos fechar aqui fraudário outro banheiro feminino ultimo dia foi nada tá trancado de repente sei lá não tô entendendo nada isso e aqui porque que é tão grande? olha gente fraudário que tem o luxo ai que susto meu deus eu sabia ele passou por aqui o bichinho que era ouvido mas não tensou não você viu o sofá que tem ali do outro lado? eu vi chique noite área exclusiva para bebês e crianças acompanhados pelos responsáveis mas o banheiro normal mesmo achei tão pequenininho sobe tão grande deve ser esses que estão trancados gente aquele ali deve ser alguma coisa mais especial deixa eu ver que eu nem lia a placa também sanitário horário de funcionamento acho estranho né a gente foi nada ó esse é o shopping Itaboraí Plaza e aí e aí e aí e aí